Um gatinho era branquinho e no muro se aventurou De repente ele caiu, vermelhinho ele ficou Vermelhinho ele ficou Vermelhinho ele ficou Um gatinho vermelhinho no muro se aventurou De repente ele caiu e verdinho ele ficou E verdinho ele ficou Um gatinho era verdinho e no muro se aventurou De repente ele caiu e amarelo ele ficou E amarelo ele ficou E amarelo ele ficou Um gatinho amarelinho no muro se aventurou De repente ele caiu e azulzinho ele ficou E azulzinho ele ficou Um gatinho azulzinho no muro se aventurou De repente veio a chuva Chuá, chuá E branquinho ele ficou E branquinho ele ficou O gatinho se aventurou E branquinho ele ficou O gatinho se aventurou E branquinho ele ficou A, L, I, O, U São lugares de norte a sul A, L, I, O, U Vamos aprender juntos Com A, Escrevo Amor Com A, Educação Com I, Igualdade Com A, Obrigação I, Paleta U Escrevo Amor A, F, I, O, U São lugares de norte a sul A, F, I, O, U Vamos aprender juntos Com A, Escrevo Amor Com A, Escrevo Amor E com a letra U Escrevo o urubu A, E, P, A, U São bodas de norte a sul A, E, I, P, A, U Vamos aprender juntos A, E, I, P, A, U São bodas de norte a sul A, E, I, P, A, U Vamos aprender juntos A, E, I, P, A, U 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 O coletão tá no fogão Fazendo macarrão para o seu hino Porti, porti, perna de pau Olho de gueto e nariz de pica-pau O coletinha É na cozinha Fazendo chocolate Para a macrinha Porti, porti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau O coletinha O coletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate O coletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a macrinha Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero Era uma casa muito engraçada, não tinha teto Não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos número zero A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é temosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e o que está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é temosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é temosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e o que está contente Desce, desce, desce e nunca está contente Sobe, sobe, sobe e o que está contente